Nossa, você tá ótima, Vitória. O trabalho do Ronan ficou maravilhoso. É, é. Está muito bem. Ela está linda, não é? Muito, muito bonita. Muito bonita mesmo, Vitória. Parabéns, fizeram um ótimo trabalho. Até que foi um dia divertido, assim. Todo mundo foi muito legal comigo. Nunca fui tão paparicada na minha vida. Agora acho que eu só preciso me acostumar com essa cara nova, né? Você vai se acostumar, tenho certeza. E rápido, e vai gostar. Obrigado, Janice. Sem você, nada disso seria possível. É mesmo, valeu, doutora. Obrigada. Vitória, aqui estão alguns produtos que a nossa consultora separou pra você. Ah, que isso? Ainda ganho presente? Claro que ganha. Então, tá. Obrigada. Eu só vou dar um tchau pras pessoas e agradecer todo mundo. Você me espera aqui, doutor. Rapidinho, já volto, tá? Se você, sim. Você está na nota 10. 10 mesmo. Ah, aqui. Muito obrigada. O café também foi uma delícia. Ah, muito prazer. Gente, até a próxima, então. Tchau, tchau. Ai, pai, que saudade de você. Que saudade. Eu não tô acreditando que você tá aqui comigo. Que saudade, pai. Calma, calma, Valência. Calma, meu amor. Papai tá aqui. Tá tudo bem agora, tá? Ai, pai. Eu não tô acreditando. Eu tô tão feliz que você veio. Eu te amo tanto, pai. Tanto. Nós vamos conversar com calma. Deixa, deixa eu olhar você. Você tá uma mocinha, filha. Tá linda. Esse cabelo você puxou do papai. Ô, minha princesinha. Você tá tão lindo, pai. A minha mãe não vai nem acreditar. Você não mudou nada. Ô, pai. Vamos lá pra casa, vamos? Vamos, a gente conversa. A minha mãe não vai poder implicar porque a casa é minha e o pai é meu, né? Seu Jardel. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, Sandra? Eu não te falei, Sandra? Eu não falei que ele vinha? Sempre cuidando do pessoal, né? Ah, a dona Jane é a melhor patroa do mundo, né? E eu adoro os meninos. Ô, Vanessinha, você tem ensaio agora. Ô, Sandra, tá maluca? Você pirou? Você acha mesmo que eu vou desgrudar do meu pai que veio me ver depois de tanto tempo? Hoje eu não desgrudo dele de jeito nenhum. Minha filha, minha filha, também não é assim. Olha, eu não vim atrapalhar a sua vida nem a de ninguém. Eu ia ligar antes pra você, mas... Eu não dei o tempo, eu tenho um compromisso, um encontro de negócios. Olha, vai nesse ensaio, eu volto depois. Vai pra esse encontro, depois eu volto. Não, 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 fica aqui. Não vai agora não, sério, fica aqui, por favor. Você já comprou minha passagem, pai? Olha, o meu vício tá em dia, tá? Tá tudo bem. A minha mãe que vai implicar um pouquinho, mas a gente conversa com ela. E vai dar tudo certo. Você vai me levar pra morar com você, não vai? Vou. Claro. Claro que eu vou. Mas agora eu preciso ir. Eu ia pegar um táxi quando você chegou, eu não posso deixar o cliente esperando. É grana pra nós. Quando eu conseguir me livrar, eu ligo pra você e a gente se encontra pra matar a saudade, tá bom assim? Mas você tá hospedado aonde? Paikin, Copacabana? Ah, melhor, né? Assim dá pra gente se encontrar bastante. Escuta, minha filha, agora eu preciso ir, tá bem? Sandra, leva a Vanessa pro compromisso dela. Tá vendo? Que absurdo, pai? Tô de babá agora. Só porque eu dei festa em casa. Eu sei, você falou. Mas agora eu tenho que ir, tá? A gente se encontra mais tarde pra conversar. Muito. E matar a saudade. Seu irmão também, tá bom? Mas vem logo, tá? Olha, assim que eu sair do ensaio eu vou pra casa e a gente se encontra. Tá? Tá bom. Dá um abraço. Te amo, tá? Deixa. Tô nem acreditando, Sandra. Parece até um sonho, assim, meu pai aqui do meu lado no Brasil. Tá a mesma coisa ele, né? Não mudou nada. Mas esquisito, Vanessinha. Ele não avisou nada, né? Esquisito? Ah, esquisito por quê, sua chata? Eu, hein? Ele quis me fazer uma surpresa. Ai, foi a melhor surpresa que eu podia ter recebido. Agora vem, Mala. Vem, Mala sem alça. Vem, você não ficou falando do ensaio? Então vamos. Vamos lá, então.